A mensagem do Corpo de Bombeiros é clara e direta. A criança tem que estar supervisionada por algum adulto, se não for pai, se não for a mãe, um adulto de confiança. Quando o assunto é segurança de crianças, não tem brincadeira. Cuidados simples podem evitar acidentes graves. Em casa, as tomadas devem ser protegidas. Os remédios guardados longe do alcance dos pequenos. Assim como os produtos de limpeza. Objetos pequenos ou pontiagudos devem ser guardados, de preferência em caixas trancadas. Além disso, fogões, churrasqueiras e janelas devem ser sempre vigiadas. O ambiente onde suas crianças estão brincando, seja em casa, seja fora de casa, você conhecer o ambiente. Olha, ali tem uma ponta para fora que vai machucar meu filho. Olha, ali tem uma tomada. Então, você observar o ambiente e preparar esse ambiente para que suas crianças possam estar nele com maior segurança, além da supervisão, sem dúvida nenhuma, é imprescindível para que as crianças não se machuquem. De acordo com ONGs especializadas em segurança infantil, os acidentes domésticos são a principal causa de mortes entre crianças de 1 a 14 anos de idade no Brasil. Por ano, em torno de 3.300 meninos e meninas morrem por esse motivo e outras 112 mil crianças são internadas em estado grave. Os acidentes domésticos, eles são imprevisíveis e eles podem acontecer onde os pais menos esperam. Então, realmente, há necessidade com crianças. Quanto menor, maior o risco. Às vezes, até as crianças maiores, a gente precisa garantir realmente que não tem nenhum perigo próximo. Em Anápolis, um menino de 7 anos perdeu a vida depois de se engasgar com um balão. Em janeiro, uma criança de 2 anos morreu engasgada depois de engolir uma tampinha de garrafa PET. Em situações de engasgamento, o primeiro passo é manter a calma e ligar para o socorro. Lembrando que o nosso ramal é 193, né? Então, ligando para o Corpo de Bombeiros, você já pode estar recebendo instruções até pelo próprio telefonista. Quem vai estar te atendendo já vai estar te dando instruções de como você pode estar procedendo enquanto a nossa equipe chega. O caso mais recente é do menino Davi Lucas de Miranda, de 8 anos. Ele morreu depois de cair de um tobogã de 15 metros de altura em Caldas Novas. O clube funcionava normalmente, apesar do toboágua estar interditado para obras. O menino teria tido acesso por uma entrada de caminhões e subido a escada até o topo do brinquedo. De lá ele desceu pelo escorregador, sem notar que a obra está inacabada. Como que um parque faz uma manutenção numa grande área e sequer garante a segurança de quem está lá dentro? Porque hoje é a minha família que está sofrendo a perda do Davi, mas poderia ter sido qualquer uma outra. Onde se não mudar, se não tiver uma gestão de risco em cada manutenção que for dada, em cada forma que for alterar lá. Porque o parque, cada vez que a gente vai estar maior, vai morrer outras crianças. Porque como que uma criança transita dentro de um parque e sobra cento e tantos tegrais e ninguém vê? Davi chegou a ser resgatado com vida, mas sofreu uma parada cardíaca. Peritos estiveram no local e a polícia vai investigar o caso. Por meio de nota, a administração do parque disse que em 50 anos, o grupo nunca sofreu uma tragédia como esta e que o brinquedo estava interditado com tapume. Mas a polícia já sabe que um trecho era isolado apenas por fita. Faltou segurança, faltou barreira física, faltou eliminar o risco e faltou garantir que quem estivesse dentro do parque estivesse seguro.